Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Hoje, gente, é um tutorial um pouco diferente, a gente vai ter tutorial aqui no finalzinho, mas primeiro eu quero explicar pra você e fazer um convite pra você também, tá? Recentemente, a mãe de uma criança que eu sigo, né, eu sigo várias blogueirinhas lá no Instagram, porque eu geralmente pegava algumas pra enviar as minhas peças, enfim, e aí a mãe dela postou, a bebê tem um ano e dez meses que ela tá com câncer, gente, eu fiquei muito triste, né, com a notícia, a gente não conhece a pessoa pessoalmente assim, ela mora em outra cidade, na verdade, eu nem sei onde ela mora ainda, mas eu chamei a mãe dela e falei que eu quero enviar algumas coisinhas pra ela, e nem é em troca de foto, gente, nem nada, ela é blogueirinha, mas ela tá doente, né, falei pra mãe dela que não é em troca de foto, de nada, só que eu quero enviar mesmo pra ela nesse momento, né, pra alegrar um pouquinho a criança também, né, desejo muito que Jesus cure essa criança, que ela saia de lá curada, quem tem filho sabe, né, o quanto a mãe sofre de ver a criança naquele estado, fiquei bem tocada mesmo. Então, eu tenho algumas malhas aqui, ó, sobrando aqui em casa, e aí eu vou fazer o tutorial pra vocês de turbantezinho, tá, pra bebê, mas vai ter o tamanho até pra adulto, né, então o tamanho vai até adulto. Eu vou disponibilizar gratuitamente uma tabela com as medidas lá no meu site, o link fica aqui na descrição, e eu estou doando pra vocês, dando gratuitamente isso pra vocês. O meu intuito com isso, gente, é o quê? É você fazer também e distribuir aí, nem que seja uma, né, usa um retalho, tem que ser de malha, tá, esse turbantezinho, nem que seja, assim, pra uma criança, um ou dois turbantezinho que você fizer, já alegra um pouquinho a vida dessa criança, a gente já consegue, né, ajudar também. Eu vi que ela tá usando lá umas toquinhas, assim, meio quente, que era pra inverno, eu acredito, né, então eu quis fazer assim de malinha, porque tá calor, é, então se você sentir o coração, tô dando esse molde pra vocês, pra chamar vocês mesmo pra fazer, né, isso, essa pessoa, no caso, ela não mora na minha cidade, mas você não precisa fazer isso, se você não quiser, você pode doar aí na cidade, na sua cidade, no hospital, alguma coisa assim, pra alguma criança que tá internada, ou se você conhece uma criança ou um adulto até, e tá passando por isso, eu acredito que a vida da pessoa fica, né, a gente dá uma cor na vida da pessoa, né, não que isso vai fazer diferença no tratamento dela, não, gente, é só realmente o ato, né, de se importar, principalmente porque essa parte, assim, de cabelo, principalmente em adulto, em criança, que já é um pouquinho maiorzinho, entende essas partes de autoestima, né, mexe muito com a pessoa, e um turbantezinho pode elevar a autoestima dessa pessoa e ajudar ela a melhorar um pouquinho o dia dela, tá? Bom, não é obrigatório, é claro, né, vai fazer quem sentir no coração, mas se você quiser, comenta aqui, eu fiz, eu doei, e vamos movimentar isso daí, né, pra ajudar mais pessoas e deixar as pessoas que estão passando por isso um pouquinho mais felizes, né? Então, vamos começar, né, como eu já disse pra vocês no início do vídeo, tá aqui na descrição o link pra você poder baixar o moldezinho com as medidas, tá? E vamos ao tutorial, então. Bom, meninas, ó, eu cortei aqui, aí a gente vai dobrar, aí você vai precisar também do que você for fazer pra enfeitar, né? Aqui, nesse caso aqui, eu vou tá fazendo o laço com vocês, mas eu vou fazer um outro também, que é o de nozinho, que também fica bem bonito, tá? Então, eu vou mandar essas duas opções, né? E esse daqui, ó, é tudo ao mesmo jeito, então, eu só vou ensinar a fazer nesse aqui, tá? A base é onde a gente vai colocar o laço, o nozinho, o que você for colocar aqui, uma flor, o que você quiser colocar, tá? Pra enfeitar, é... Não muda, tá? Essa base aqui. O que vai mudar é o enfeite que você decidir colocar. Então, a gente vai fazer uma vez só essa parte aqui, tá? Então, eu vou dobrar em quatro partes, vou até dobrar com a estampa pra cima, porque vai ser mais fácil pra mim marcar, né? Não ficou totalmente retinho, não, gente. Mas, não tem problema, porque a gente vai cortar toda essa parte. Ó, você vai dobrar em quatro, tá vendo? Dobrei ao meio e dobrei ao meio, ó. Aí, você vai ter quatro, ó, um, dois, três, quatro partes, tá? Deixa eu fazer de novo, ó. Tava assim, dobrei ao meio. Você vai pegar as quatro pontas e vai juntar aqui, ó. E dobra ao meio de novo. Agora, a gente vai pegar a régua ou a fita pra medir essa parte aqui, ó. Que você vai medir. Uma das laterais, né? Então, daqui até aqui na ponta dessa... Desse aqui vai mudar, tá, gente? De turbante pra turbante. Por que que acontece isso? É... Porque cada cabeça tem um tamanho, né? Então, aqui nesse daqui tá dando esse daqui. Mais de outro turbante vai dar outra medida aí pra você, né? Deixa eu ver se eu acho aqui... Minha caneta que sai... Aqui. Senão, vocês não vão conseguir ver, ó. Nesse aqui tá dando 25, tá? Até o finalzinho. Sobrou meio, né? Mas eu não vou usar esse meio, não. 25. Então, eu vou ficar com a minha régua nessa ponta. E dessa ponta você vai virando e marcando os 25. Ó, 25. Aí eu mantenho o zero aqui na ponta, tá? 25. Agora a gente desenha. Não tem problema não ficar certinho essa parte aqui redondinha. Por quê? Essa parte aqui a gente vai passar, né? O... Como chama? O zigue-zague lá do... Né? Vai franzir. Então, não tem muito problema. Ficou assim. Tá vendo? Agora eu vou cortar, né? Deixa eu pegar uma tesoura. E aí ele vai ficar assim. A gente vai abrir só uma parte, ó. Assim. Do jeito que ele ficou, a gente vai já passar o zigue-zague com linha e agulha, tá? Eu recomendo vocês usarem ou linha de fipa, que ela é grossa, né? Ou essa linha aqui, porque ela é mais resistente do que essa linha aqui, ó. Tá? Essa linha de bordado, ela é mais forte, né? Você puxa ela assim, ela não estoura. A outra você puxa, ela estoura. Eu vou colocar umas duas a três linhas na minha agulha, tá? Dessa aqui. Pra ficar bem forte mesmo. Porque só vai tá preso com isso aqui. Se isso aqui arrebentar, o turbante abre, né? Depois, no finalzinho, você pode até passar uma colinha daquela cola que eu recomendei no início do vídeo. Porque ele vai ficar bem... Mas tem que ser bem delicadamente, né, gente? Porque se você passar uma coisa muito grossa ali, vai ficar incomodando a testa da criança, tá? Ó, meninas. Eu dobrei a minha linha ao meio, peguei bastante linha, né? Ela tá com duas pontas, só que a hora que eu passar na minha agulha, ela fica com quatro, né? Ó, duas. Aí, puxa certinho. Agora, ela tá com quatro, ó. Aqui na pontinha, você deve dar vários nós, porque como eu falei pra vocês, já vai tá segurado, vai tá preso, né, só por isso. Ó, dá vários nós pra ficar bem firme. Pronto. Agora, eu vou vir aqui começar dessa ponta, de uma das pontas, né, tanto faz. Ó, aqui. Ele já vai tá dando acabamento aqui. Ai, Natália, eu não quero fazer duplo, eu acho que fica muito grosso. Então, você vai usar apenas uma dessas partes aqui, ó. E aí, você tem que colocar aqui uma margem de um e meio pra baixo ainda, pra poder dobrar pra cima e fazer aquele acabamento, tá? E de preferência com overlock. Nesse caso aqui, tá? Por quê? Porque esse acabamento, ele fica parecendo pro cliente, né? A hora que dobra o turbante, a hora que a mãe vai pegar. Deixa eu fazer umas dobrinhas bem pequenininhas. Quer dizer, não muito, né? Se o tecido for muito grosso, tá? Aí, eu recomendo você fazer mesmo de um só. Ó, esse aqui vocês tão vendo, né? Vai demorar. Eu vou fazer isso aqui, ó, na volta toda, até chegar nessa pontinha. Quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês, tá? Eu vou passando assim, ó, e puxando. A minha agulha, ela tá difícil aqui, gente, porque ela é bem grossa. Ela não é pra isso, na verdade. Tinha que ser uma agulha mais fina aqui. Mas a minha é grossa, eu vou fazer com essa mesmo, que eu só tô com essa aqui em casa, né? A gente compra a agulha, ela cria a perna e vai embora depois, ó. Tá vendo? Depois, no finalzinho, a gente vai puxar essa parte aqui, ó. Pronto, meninas, cheguei, ó. Agora, a gente puxa bem, né? Pra ele ficar bem. Um juntinho do outro. Aqui, você tem que tomar cuidado. Se você tiver usando uma linha porcaria, uma linha que vai estourar, ela vai estourar bem aqui, tá? Porque aqui tem que ser uma linha bem forte. Ó. Pra ficar bem juntinho aqui, ó. Depois, você pode dar uns pontinhos pra até juntar essa parte, ou deixar ele abertinho assim mesmo. Bom, vamos lá. Agora, eu vou fazendo assim, ó. Tem que dar vários nozinhos, tá, gente? Pra ficar bem firme. Aí, eu dou, ó, várias voltas aqui. Pelo menos três pra fazer um nó bem firme. Essa linha tem que tomar cuidado que ela embola, né? Fazendo várias coisinhas assim, ó. Essa parte aqui é a principal, tá, gente? De ficar... Ah, ó, não falei que ela embola? Embolou? Tem problema. Aqui, eu já vou dar o nó final. Já aproveito que ela embolou. E dou vários nós nessa... Ó. Vamos garantir, né? Que o clientinho não vai sair decepcionado aí com o seu produto, né? E já tá tomando forminha, ó. Que bonitinho. Bom, o laço, se você tiver fazendo com a cola... Você vai por frente com frente, assim, do jeito que eu tô fazendo. Passar um negocinho de cola... E desvirar, tá? Que daí o acabamento fica pra dentro. Depois você faz assim, assim... E costura. E aí, tá pronto o celular assim. Eu vou fazer na máquina porque, infelizmente... Infelizmente mesmo. Eu estou sem, gente... É... Essa cola aí, né? Infelizmente. Se não, eu ia fazer... E lembre-se que você tá costurando malha. É costura de malha, tá? Na máquina. Se você estiver fazendo na máquina. Bom, meninas, agora... Eu também passei uma costurinha no acabamento, né? Que vai estar lá o acabamento do laço. O nome disso aqui. Desvira também essa parte. A costura, basicamente, é nessa parte. E você pode substituí-la com cola, tá? Desde que seja uma cola que vai colar certinho, né? Essa parte da costura, a gente deixa ela assim, ó. Escondida pra baixo, tá? Da cola também, mesma coisa. Agora, o que eu vou fazer? Vou dobrar. Vou dobrar esse. Deixa eu ver o meiozinho, né? Pra gente fazer o negócio certinho. Pera aí. O meio é bem aqui. Então, eu trago esse ao meio. E esse ao meio também. Um pouquinho mais pra cima do outro, né? Agora, eu vou vir com a linha e a agulha. Tá? Ó, ele ficou assim. Deixa eu ver se vai ficar muito grande. Não achei, achei que ficou bom. Tá vendo? Né? Combinou com o tamanho do laço. Mas se vocês quiserem fazer menor, é, né? Coisa pessoal sua, né, gente? Ó, aqui eu posso só costurar ele reto. Vai ficar um laço bem bonito. Você pode fazer ele torcido também, ó. Né? Pra ficar um negócio diferente. E aqui eu vou tentar dar um nozinho. Vamos ver se vai ficar legal. Você faz um nó. E o nó ficou pro lado errado. Pera aí. Pra cima. Ó, vou fazer um nozinho. Pra colocar aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar bonito. Ah, não gostei. Mas fica aí daí pra vocês, tá? Vou fazer ele retinho mesmo. Ó. Aqui também, nessa parte, você pode usar aquela cola. Aqui no meu caso, eu só vou costurar. Eu prendo ele assim, ó. Tá? Deixa eu marcar onde eu vou costurar aqui. 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 Tá vendo? Nem vai usar tudo, né? Que a gente pegou de tecido. E aí E aí Olha que laço bonito que fica. Aí, você pode pegar lá a cola e colar aqui. Ou só vir aqui por baixo e dar alguns pontinhos, né? Que é o que eu vou fazer. Bom, meninas. Finalizei o amarelinho, ó. Eu fiz costurinhas, tá? Aqui você pode passar uma colinha. Pode até ser cola quente nessa parte aqui, porque ela não tá segurando o laço, né? Ó, ele tá preso pelas costurinhas que eu fiz, né? Mas pra fechar essa parte aqui é legal pôr uma colinha. No final eu vou pôr, tá? Cola quente mesmo, um pouquinho, né? E ficou assim. Eu amei. Ficou super fofinho. Essa parte aqui, ele tá parecendo grande, né, gente? Mas essa parte aqui eu medi, ela tá com quarenta e seis centímetros. Essa parte inteira. Que é a parte que fica assim na criança, né, ó. E a cabeça pra essa idade aqui, ela tem de quarenta e oito a cinquenta centímetros. Então, ele tá num tamanho bom, tá? Aqui eu já adiantei um azul, que é o de nozinho, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Aqui também eu vou passar um... Uma colinha. Nesse daqui eu vou mostrar costurando. O lacinho eu não mostrei, né, mas eu vou mostrar fazendo as costurinhas. Eu acabei fazendo umas costurinhas tipo costura invisível, tá? Ó, que gracinha que ficou esse também. Agora eu vou fazer outro com vocês, né, dessa parte aqui. Porque eu não vou fazer do zero, né? Igual eu já expliquei pra vocês. A gente vai fazer junto só essa partezinha aqui, ó. Depois eu posso mostrar costurando pra vocês verem como que eu costuro no turbantezinho, tá? Então, eu já fiz essa cor agora. Eu vou pra próxima cor. Vai ser essa. Que eu vou fazer também de nozinho, né? Que é pra vocês verem como que faz. Aí, depois, por último... Eu tô querendo fazer mais dois, né? Então, vai ter mais dois modelinhos, tá? Pra vocês verem de acessório, né, gente? Que é o que muda é só essa parte aqui. O nozinho, o laço. Aí, eu vou fazer o outro que é de... Rosquinha, né? Que é aquele que fica uma rosquinha aqui. E também eu vou tentar fazer uma flor. Vamos ver se vai dar certo, tá? Ou flor ou um... Um outro modelinho, tá? Pra deixar diferentizinho, né? Vamos lá, então, ó. O moldezinho, ele vai tá disponível junto com a tabela pra vocês, tá? Como eu acabei de fazer, eu mesmo vou ter que recortar meu molde pra fazer. Porque eu recortei esse aqui, gente, na mão mesmo, né? O de vocês vai tá mais bonitinho, tá? Porque esse daqui eu fiz no olhômetro. E quando eu passo pro programa, eu consigo deixar tudo certinho, as medidas exatas, tá? O de vocês vai tá na dobra do tecido. Deixa eu dobrar o meio pra recortar, porque tá parecendo torto. Aí, ó, tá mesmo. Quando a gente faz olhômetro, é ruim por causa disso, né? O de vocês vai tá perfeitinho, viu? Aí, o que que eu fiz, ó? Eu vou dobrar assim, pra cortar. Essa malha aqui e aquela azul é do meu parceiro do canal, tá, gente? Que é a Mega Texto Malhas. Eles vendem um kit com 5kg de malha, gente. Dá muita malha, tá? Se você dividir aí o valor do kit pelo valor, né? Que você vai... Pela quantidade de tecido, você vai ver que vai tá abaixo do valor de mercado quando você compra por metro. Pode ir lá, pergunta pra eles mais ou menos quantas malhas vêm no kit, né? Quantos tipos de tecido, porque vem... Tudo bonitinho, gente, ó. Esse daqui, por exemplo, ele veio um composê. Tem aqui um vídeo no canal, né? Deu recebendo. Que é esse daqui e o composê é um liso rosa. Então, dá até pra gente fazer o lacinho rosa, por exemplo, né? Pra fazer o composêzinho, né? Fica legal, hein, gente? Eu gosto bastante da malha deles. Já fiz duas, três peças pro meu filho. Já lavei várias vezes. Ela continua perfeita, tá? Tô falando isso porque é meu parceiro não, gente. Não sou desse tipo aí, não. Quando o negócio é ruim, eu nem pego pra fazer parceria, tá? Ó, eu vou fazer na máquina, mas é aquele negócio que eu já falei pra vocês, tá? Eu faço na máquina, mas você pode fazer aí com a cola de silicone fria, tá? Eu vou deixar esse tanto aqui aberto. É pouco. Bem nessa partezinha da emenda aqui, ó. Da onde vai o laço, tá? Que é pra gente poder desvirar essa peça. Né? Vamos lá. Deixar bem no meiozinho pra ficar bem no meio do nó essa parte aberta. Tá? Ó, e você tira tudo bem pra fora, tá vendo, ó? A partezinha aberta, ó, como ela fica. Até do Aliexpress, gente, eu já tive turbantezinho que vem assim, ó. E ele é desse jeito aqui, viu? Ó. Eu só vou fazer o laço agora. Não puxa muito, porque senão ali, na hora de colocar no turbante, vai aparecer, tá? Ó. Que facinho. Você pode usar isso aqui pra colocar em turbante também, faixinha de meio de seda, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer agora essa parte do turbante, essa parte grande, pronta pra gente costurar ele aqui, tá? Ó, isso. Bom, meninas, agora, ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fechando esse buraquinho. Como eu disse pra vocês no início, tem gente que cola um feltrozinho assim, ó. Aí, ele fica bem pequenininho. Porém, aqui, ó, se eu só colocar aqui, ele pode ser que aparece, tá vendo, ó? Ó, aqui, ó. Porque ele é maior do que aquela parte ali. Então, o que que eu tô fazendo, gente? Eu tô costurando ele assim, ó. Tá? Esse daqui ele ficou bem franzidinho, então, tá difícil de fechar, mas é assim, ó. Por quê? Se eu fechar assim, igual eu tinha feito lá no início, ainda vai aparecer de assim. E de assim, não, tá? Então, eu venho aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui primeiro, e aí, eu começo a fechar pelo meiozinho do buraco, ó. Tá? Aí, você vai puxando, ó. E agora, é só ir fazendo esse zigue-zague. Nem que ele não feche tudo, tá? Se não conseguir fechar e deixar bem fechadinho, apesar como eu sempre fecho, tá? Se não conseguir fechar tudo, não tem problema. Você diminuindo o buraquinho vai tampar a hora que colocar o lacinho, né, ó. Ó como que ele fica. Eu vou fechar aqui, é só ir fazendo isso aqui. Daí, depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado dessa parte aqui fechada, pra gente costurar essa daqui aqui, tá? Pronto, meninas. Deixa eu aumentar o brilho pra... Ó. Porque nessa cor aqui é ruim pra vocês verem, né? Ó. Com a mesma linha, eu saí aqui mais ou menos no meio. Aí, pra ajeitar, você puxa assim, ó. Tá, ó. Dá uma puxadinha aqui pra ele ajeitar. Essa parte engrumadinha, né? Deixa ele bem no meiozinho, onde você vai... Né? Tá vendo? Agora, eu venho com essa parte aqui, tá? Será que eu escolhi a cor errada, gente? Ó. Com essa parte aqui, a linha já tá aqui. Eu só vou fazer de assim, ó. Tá vendo? Ó lá. Puxei. E agora, eu vou fazer tipo uma costura invisível. Ó. Eu faço de assim agora aqui. Bem embaixo do lacinho, tá, gente? Pra não aparecer essa costura depois, né? Ali. Agora, eu faço assim aqui. Puxar bem. E eu vou fazendo isso aqui, tá? Depois, eu vou dar também uma costuradinha aqui nesse meio, pra prender bem ele ali do lado. Fiz na parte de baixo, ele ficou bem presinho já. Agora, eu faço aqui, depois eu volto fazendo aqui e faço ali, tá? Então, aqui, ó. Eu só vou fazer assim. Não deixando aparecer aqui em cima, né, gente? Pega só esse tecidinho de baixo, ó. Vou pegar um pouquinho mais de tecido, gente, pra ficar bem preso, né? Ó. Agora, eu venho. Esse daqui, eu vou passar lá pra baixo, tá? Pra ele ficar bem presinho, ó. Agora, aqui, eu já consegui fazendo de novo. Estilo ponto invisível. Ó. Faz no grumezinho, grumezinho, né? E faz aqui embaixo do laço. E puxa. E puxa. Puxa bem, tá? E aqui, novamente. Aí, você faz assim. Não tem muita regra, né? É só você deixar ele bem preso, né? Eu fiz mais ou menos isso aqui também, lá no... No laço. Eu só não fiz essa parte aqui de prender o laço, né? Deveria ter feito também. Porque daí, ele fica bem presinho aqui. E não precisa da cola, né? Lá no laço, eu vou ter que pôr um pouquinho de cola. Ó. Agora, aqui mesmo, a gente faz, né? Puxa bem. E faz o acabamento. Gosto de dar duas, três voltinhas, ó. Espero que esteja bom pra vocês verem, tá, gente? Porque essa cor aqui é... E ficou assim, ó. Bem presinho, tá vendo, ó? Aí, você pode dar uma arrumadinha. Mais um turbantezinho pronto. Vou mandar quatro turbantezinhos pra ela. Eu acho que é uma quantidade boa, né? Abre. Ó que bonitinha que ficou. Tá? Deixa eu soltar a luz. Ó. Pronto. Agora, a gente vai pro próximo. Né? Que vai ser com isso daqui, ó. Eu vou fazer em volta desse aqui. E volto com ele prontinho pra gente só colocar, né? Fazer a rosquinha e colocar. Vamos lá. Pronto, meninas. Já voltei com essa parte aqui prontinha, né? Ó. Esse daqui, ele é um pouquinho mais grosso, esse tecido. Então, ele tá difícil aqui, ó. Pra ficar bonitinho, né? Mas ele já vai ficar, ó. Enfim, agora a gente vai fazer... Agora, a gente vai fazer... Aquele que vira um donut, né? Uma rosquinha. Então, eu peguei aqui, ó. É um tecido bem grandão. Aqui, gente, você vai enrolar em dois dedos, tá? Ele tem que ficar bem pequeno, essa parte aqui. Porque senão, o seu rolinho vai ficar muito grande. Muito assim, eu falo, tá? E você pode dar um pontinho à mão, um pontinho à máquina ou... Você pode pôr um pinguinho de cola, tá? Pronto. Pronto. Tá? Eu vou dar mais uma voltinha, porque ele tá bem na pontinha, ó. E aí, eu vou começar a passar por cima... E vou tirar aqui. Esse aqui é o mais trabalhoso, gente, por causa desse rolinho aqui, né? Mas é bom fazer, porque daí, né? Se o cliente pedir, você já vai saber fazer. Ele dá pra cobrar um pouquinho a mais, tá? Se você for vender desse, porque ali vai bem... Bastante tecido aqui nesse rolinho. E é complicadinho de fazer. É chato pra fazer isso aqui, ó. Eu quase não fiz pra vocês, porque eu tava com preguiça só de lembrar como que faz isso aqui. Eu já tenho um tutorial aqui no canal desse rolinho, mas com meia de seda, tá? Aí, você vai enrolando e ajeitando ele, né, ó. Virou pra cá. Agora, eu já consigo tirar do dedo, tá? Só fazer isso aqui. O segredo pra ele ficar bonitinho é você ir arrumando aqui, ó, a fita, né? Não deixar ela virar, dar uma ajeitadinha nela assim, ó. Dá uma puxadinha depois que você colocou tudo. Dá uma ajeita. Dá uma puxadinha. É pouco, né, gente? Porque senão... E aí Ó, esse é o último que eu vou passar. E aí, aqui, você vai poder pôr uma colinha. Ou, se você preferir, né, acho que é melhor até pra esse lado, ó, pra ele fechar bem ali no meio. A gente vai passar uma costurinha aqui, tá? A mão. Eu tô... Ah, tá aqui. Eu tava com a sensação que eu tinha perdido minha linha. Eu vou usar essa mesma. Tá pequenininha, mas dá pra fazer. Só uns pontinhos ali pra segurar. E depois a gente vai costurar ele ali. Você pode também passar cola, se você quiser, né? Mas é um negócio bem grossinho, né, gente? Então, não deixa só na cola, não. Eu vou tentar fazer um ponto invisível aqui. É... Na hora que for colocar ali, eu vou mostrar pra vocês, tá? Como que eu vou fazer. Aqui eu só vou fazer assim, ó. Porque é só realmente pra prender o tecido e ele não sair, né? Essa parte aqui fica escondida no donut. Então, não precisa ser tão bonita assim, então, né? Gente, perder tempo com essa costura aqui, não. Não tô falando pra você fazer relaxado, né, gente? Só que essa costura aqui ninguém vai ver. Provavelmente você vai passar até a cola aí. Bom, só pra segurar mesmo e ele não sair. Eu prefiro a costura do que a cola, tá? Se quiser aliar a costura com a cola, aí melhor ainda. Agora, não deixa só na cola, não. Eu não confio, gente. Aí vem de você, né? Porque a cola... Aquela cola que eu indiquei, ela é super boa, sabe? Provavelmente ela não vai sair. Se você passar aqui, ó. Mas tem que esperar secar bem. Ó como ficou fofinho. Nosso donut. E, ó. Olha que lindo. E eu quis fazer ele composê, então eu usei a malha lisa com a malha que faz o composê, né? Mas se você quiser usar do mesmo, acho que eu chego a me arrepender, viu? Eu devia ter usado de coraçãozinho. Agora, com ela aqui, ó. Se você quiser passar uma cola pra fixar ele no lugar... Deixa eu até ligar minha cola quente, que eu vou passar aqui. Só pra fixar ele no lugar e a gente conseguir costurar, né? A cola quente, pra ela pegar bem, você tem que deixar ela muito quente, tá? Se você ligar e já for fazer alguma coisa, não dá certo. Eu tenho isso aqui também, que daria certo, ó. Eu poderia fazer um laço de tule pra por aqui, ó. Que lindo. Né? Principalmente se fosse liso também. Ou fazer um círculo assim, ó. Colocar em cima. Olha que gracinha, né? Aí fica a seu critério. O que você vai usar aí de... De coiso. Tem umas flores prontas que são grandes, que você pode pôr aqui assim, ó. Ficar lindo. Ou até fazer uma flor de cetim, né? De organza, sei lá. Passei a cola quente. Vou pôr bem aonde eu quero que ele fica. E aperta. É mais pra segurar no lugar, né? A cola quente, porque ela pode soltar depois, ó. Se você puxar, a cola quente solta. Eu não gosto muito. Olha que gracinha. Né? Agora eu venho por baixo, fazendo ponto invisível, tá? Bom, meninas. Peguei aqui a agulhinha, ó. Colei, né? Igual eu falei pra vocês. Agora eu vou começar daqui, ó. Então, eu vou enfiar aqui. Ó, tô colocando aqui. Agora eu faço aqui também. Na mesma... No mesmo lado, tá? Ó. Essa linha, ela dá um pouco de enrosco, tá? Ela dá uma enroscada. Agora eu vou fazendo desse lado. E desse lado. E desse lado. Ó. Aí, quando você puxa, ó, ele fica bem presinho, tá? Vou fazer isso aqui na volta inteirinha, tá? Tenta não pegar o tecido de baixo pra não ficar parecendo a linha do lado de baixo, porque o acabamento fica feio, né? Ó. E aí, depois, eu vou fazer isso aqui. E aí, depois... E ficaram assim, gente, ó. Já colei aqui com a cola quente, tá? Esses são os três modelinhos que eu trouxe pra vocês hoje. Esse aqui fica bem pesadinho, viu, gente? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.